A apresentadora Fátima Bernardes tremeu na base, gente, durante a despedida dela do programa Encontro. A gente tem uns detalhes sobre como é que foi esse momento que está emocionando muitas pessoas. Já perguntando para você de 0 a 10 que nota merece a Fátima, que lembramos, apesar de sair do encontro, vai continuar na Globo, dessa vez apresentando o programa The Voice Brasil. Antes daquele recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão da inscrição e dê seu joinha, seu like. Faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. A Fátima não sabia, mas recebeu uma surpresa e tanta no último dia dela, no encontro que foi realizado ao vivo pela Rede Globo e Televisão. A gente tem um momento em que a Fátima aparece, olha só, sendo surpreendida. Ela não sabia, olha só, ela entra nos bastidores para fazer o último programa. E aí todos os funcionários estavam ali, que trabalham nos bastidores da Globo, muitos funcionários aproveitaram esse instante para baterem palmas de pé para a comunicadora, que chegou, gente, a tremer. Disse que estava passando mal de emoção, que não conseguia nem falar. De fato, gente, a Fátima estava muito trêmula, chegou a dizer que estava tremendo que nem Vara Verde. A gente viu ali também a participação de outros artistas, o Tony Ramos, muita gente que estava ali nesse momento especial para a comunicadora. E na parte final, houve mais uma vez a troca de bastão. A Patrícia Poeta, que já tinha substituído a Fátima no Jornal Nacional, novamente foi ali e levou flores para a comunicadora. Patrícia e Manuel Soares são agora os apresentadores principais do encontro. Boa sorte para a Fátima.